Como vai ter passado? O que é que tem que fazer? O lado 25. Ah, não. Não posso fazer, Daniel? Ah, Daniel, vai agora ali passar trabalho! Olha aí, vem, vó. Ficar uma revista, que nem a mina andaram a revista em ninguém. A tire de a barca? Pode voltar para cima! Pode voltar para cima! Não, não vai para cima! A direita... Oh, vamos lá! É, cê, vó! Faz vasco! É, também andando a compaende, mas o povo, quando era também deu nervo. Deu nervo. Claro, deu nervo. Já teve menos dava os mais porquê a gente, a gente puniu. E aí o povo não valeu agora nada, o que é que eu compro? Comprou um amplo, porque já se cuda assim. 10 a 5 barras, então joga ali e vê-lo nas portas em que dá a ver. Olha o Palama agora, coito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL